Chama no privado, se tá tudo liberado Só cancela os papo de romance Porque não nasce pra ser bom namorado Essa cidade love sem chance Comigo só lança um pio reservado Checkmate, bom e gov já passou da sica E nós tamo acordado Na dose de uísque desce mais um combo aí garçom Toda quem pique bebendo vem que o figado é bom Na rave sete chave tranca do meu coração E não dá suave chega de decepção E menos de um beijo O que ninguém fez A balada fez Eu já esqueci minha ex E menos de um beijo O que ninguém fez A balada fez Eu já esqueci minha ex E menos de um beijo O que ninguém fez A balada fez Eu já esqueci minha ex O que ninguém fez O que ninguém fez O que ninguém fez O que ninguém fez Eu já esqueci pra ser bom namorado Essa cidade love sem chance Comigo só lança um pio reservado Checkmate, bom e gov já passou da sica E nós tamo acordado Na dose de uísque desce mais um combo aí garçom Toda quem pique bebendo vem que o figado é bom Na rave sete chave tranca do meu coração E não dá suave Chega de decepção E menos de um beijo 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 O que ninguém fez O que ninguém fez A balada fez Eu já esqueci minha ex E menos de um beijo O que ninguém fez A balada fez Eu já esqueci minha ex DJ, 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 W Vamo que vamo E menos de um beijo 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 A CIDADE NO BRASIL